Fala galera, saudações do Bruneira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Luiz Antônio. Eu estou aqui para passar informações do Mengão. No vídeo de hoje vou comentar sobre a situação do nosso zagueiro espanhol, o Pablo Maris II. A informação que saiu ontem é de que o Flamengo teria acertado com o Arsenal. Seria uma compra em definitivo, só que hoje o Mauro César, jornalista dos canais ESPN, soltou a informação de que o Arsenal estava sem grana e queria o jogador por empréstimo. Vou comentar também sobre a possível chegada do zagueiro do Atlético Paranaense, o Léo Pereira. Mas antes, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, acione o seu sininho da notificação e deixe o seu like para você estar fortalecendo e contribuindo aqui com o nosso trabalho. Sem mais enrolações, vamos às informações do Mengão. Vale lembrar que o Flamengo comprou o Pablo Maris por 7 milhões de euros no ano de 2019 e a oferta do Arsenal seria por 10 milhões de euros, o que na cotação atual dá 46 milhões de reais. Muito a mais do que o Flamengo comprou o Pablo Maris. Lembrando que o Flamengo comprou o Pablo Maris, comprou 100% dos direitos econômicos do jogador. Então, 100% é do Flamengo. O Flamengo, vendendo o jogador para o Arsenal, iria lucrar 39 milhões de reais. Me diz aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Flamengo está vendendo muito bem ou o Flamengo está vendendo mal? Teria aí que pedir um valor mais alto do que 10 milhões de euros? Deixe aí nos comentários. Segundo o Mauro César, ele passou a informação hoje de que um amigo dele, lá que cobre o Arsenal, disse que o Arsenal estava sem grana e que queria o jogador por empréstimo. No Twitter, ele disse assim, Colégio inglês que cobre o Arsenal me informa que o Arsenal não tem grana e deseja Pablo Maris por empréstimo com o intuito de contratar o espanhol em definitivo na janela pós-temporada, em meados do ano. Lembrando que a temporada europeia se encerra no meio do ano. É diferente da temporada aqui no Brasil que se encerra em dezembro. Então, o Arsenal quer o jogador por empréstimo até o final de junho, maio, junho e após terminar a temporada ir lá e pagar o valor ao Flamengo. Só que o Mauro César disse que o Arsenal está sem grana. Não é possível que daqui a 6, 5 meses eles teriam essa grana, esses 46 milhões de reais para tirar o Pablo Maris do Flamengo. O Marcos Braz já informou sobre essa situação de empréstimo. Falou que não queria emprestar nenhum jogador, nenhum jogador do Flamengo seria emprestado a não ser que fosse em compra definitiva. Aí, o Luiz Antônio ou eu vou estar passando mais informações sobre o Pablo Maris. Ainda não está concretizado. Tem a informação de que o Pablo Maris já viajou para a Inglaterra, porém, ainda não foi confirmada essa negociação. Ainda não está acertado, mas se acertar ou o Pablo Maris voltar, a gente vai estar passando aqui no canal. Em contrapartida, o Globo Esporte.com ontem soltou a informação de que o zagueiro do Atlético Paranaense, o Léo Pereira, jogador de 23 anos, um jogador muito novo, fez 124 partidas pelo Clube Paranaense e anotou 8 gols. O que vocês acham desse jogador? Segundo o Globo Esporte.com, as negociações já estão bem avançadas. E o Flamengo estipulou um final para essa negociação até este final de semana, segundo o portal Gavia News. O que vocês acham desse jogador? Vocês acham que ele pode suprir a saída do Pablo Maris? Ou contrataria e ir em busca de outro jogador? Um Vitor Cuesta, muita gente estava falando do Vitor Cuesta, de outros zagueiros que atuam aqui no Brasil. Está descartada a possibilidade de contratar o Dedé. Nem pensem no Dedé, porque ele não vai vir para o Flamengo. Essas são as informações de momento. Para você que não é inscrito, para você que não conheceu o canal, o Caio aqui de Paraquedas, já se inscreve aí, acione o seu sininho da notificação e deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Até o próximo vídeo. Saudações, rubaneiros.